Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ITEC e o seu canal de tecnologia, eu sou Robson Costa. Inicialmente lançado para PC, Playstation 5 e Xbox Series, o jogo Star Wars Jedi Survival está chegando em mais plataformas. A Electronic Arts anunciou que a Respaul está nos estágios iniciais de trazer o jogo para Playstation 4 e Xbox One. O jogo teve críticas favoráveis, mas houve relatos de problemas. A versão de PC deixou a desejar em termos de desempenho. Nos consoles também havia problemas técnicos. Ao longo do tempo, a EA lançou vários pets para corrigir os problemas. Star Wars Jedi Survival, a história de Kal continua em uma aventura em terceira pessoa na galáxia. Cinco anos após os eventos de Star Wars Jedi Fallen Order, acompanhando a luta cada vez mais desesperada de Kal, enquanto a galáxia se torna ainda mais sombria, empurrando para os limites da galáxia pelo Império. Kal se verá cercado por ameaças novas e conhecidas. Como um dos últimos Cavaleiros Jedi sobreviventes, Kal precisa mostrar seu valor durante o momento mais sombrio da galáxia, mas até onde ele está disposto a ir para proteger a si, sua equipe e o legado da Ordem Jedi. Mais informações no link da descrição ou na página da Gamespot. Obrigado por assistir até aqui. Deixe aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos. Valeu e fui!